Boa tarde, estamos aqui mais no programa Jaboc TV para entrevistar os solteirões da praça. Você, Felipe Bolacha, Eduardo Bonner, boa noite e Rafa Bart, Bart Simpson. Estamos aqui fazendo um apelo, fazendo um apelo. Meninas que quiserem estar disponíveis, ter que ser crente, bonita, comprometida com a obra de Deus. Vamos lá, quais os requeridos, Felipe? Fala o currículo aí. Você é morena? Não. Tá no três? Não necessariamente. Tá no três? Eu acho que é muito difícil não entrar, eu não vou falar ainda. Ficou emocionado. Ficou emocionado, não faço a bola. Ficou clínico. William Bonner, o que você deu? Uma Fátima Bernardes por aí? Não, ela tem que ser morena. Tem que ir na parte da obra do senhor, tem que ir cantando. Tá aí, ó. O Sandro, sei lá. O rock é o 13, não é o rock? Na pelit, ele vai ter mais um beat, ele vai ter mais um beat, ele vai ter mais um beat. Eu vou falar, vai, Felipe, você. Felipe é o cara aqui, ó lá, Felipe. Diga. Olha ele. E para encerrar, a palavra do mestre dos macos do Paulinho. Ih, cara, ele desapareceu. Vamos lá, o Brasil.